Salve, salve, pessoal! Eu sou o biólogo Tomás Giroto e você está no meu canal do Bicho Paulistano e hoje eu estou aqui com o Simba pra responder uma pergunta. Por que é que a pata do Simba tá sempre suja, pessoal? Por que é que é tão difícil manter um banho nesse cachorro aqui? Eu estou aqui com um famoso petisco, petisco, pessoal, pessoal, petisco. E vocês podem ver que o Simba já sentiu o cheiro, né? Então ele já está aguçando o apetite. Assim como o Mastifa Inglês e os outros Mastins, ele também, vocês podem reparar aqui na boca dele, olha só, ele tem muita pele. Então dá uma olhada como é que é embaixo aqui da boca dele e nisso já mostrei o porquê. Você viu escorrendo aqui do lado, né? Gente, é uma raça que baba muito. Então se esse cachorro aqui não viver no meio da grama, secando a baba naturalmente e ficando com o pelo cheio de capim, etc., igual é lá no Tibete, ele fica ali solto nos rochedos, né? É um cão de guarda de rebanhos, a gente chama, né? Livestock Guardian Dog. Ou seja, é uma raça de cachorro usada pra proteger rebanhos de lobos, de ursos, né? Até por isso que ele precisa ser bem grande, né? É um ótimo cão de guarda. Ele tem um perfil bem peculiar, né? Não é aqueles pães agressivos que estão o tempo inteiro ativos, não. Ele é um bicho mais reservado, mais tranquilão. Bom, eu nem sei porque eu tava falando isso, né? Mas, então você pode ver aqui na pata dele, ó. Quando ele deita, ele deita assim, ó. Desculpa, assim, mas ó. Parece um boneco, né? É muito mole, é muito mole esse cachorrão. Comigo, né? Comigo ele é tranquilão, assim. Então, olha só como ele deita. E aí, acaba ficando a baba dele toda presa. Você vê que tem até um pedaço de comida aqui. Inclusive, ele tá... É muito bom gravar com quem colabora, né? Como diria a Suzana Vieira, não tenho paciência com quem tá começando. Tô brincando. Bom, então como eu já tive problemas recentes, por causa de uma pessoa, acredite se quiser. A pessoa, ela larga os gatos soltos. O gato com a bola desse tamanho, maior que a minha. E me falou que era castrado. Eu não conhecia ela até antes do incidente, mas já conhecia os gatos porque estavam sempre no telhado, deixando minhas aves aqui em terror, né? Mas, as pessoas podem falar que os animais, eles não estão sendo tratados adequadamente, né? Porque ele tá sujo aqui, porque ele tá com a pata desse jeito. Mas, a grande realidade é que o banho do Simba não dura mais do que uma semana. Pelo menos essa parte da pata aqui, porque é muito pelo e é muita baba junto. E vocês podem ver aí, enquanto ele come, olha como escorre. É natural dele. O pote de água também, quando tá no final, parece uma gelatina. É uma proteína, né? É mucina, se eu não me engano. Que é o que deixa essa consistência bem viscosa na baba, no catarro. E o Simba, ele produz bastante. Eu sei que é uma raça muito rara no Brasil. O pessoal não conhece direito. Mas, como tem sempre gente aí palpitando pra tudo, né? Querem dizer que o cachorro tá sujo, etc. Mas, eu vou mostrar pra vocês. Amanhã ele vai tomar banho. A gente vai acompanhar. Talvez eu faça até um outro vídeo. Pra ver quanto tempo, de fato, dura um banho no Sr. Simba aqui. Por conta dessa babação toda. E olha só que maluco. Um abraço pro Decão, meu amigo adestrador. Tem quadro do Decão no nosso canal, se você ainda não conhece. Se procura aí, tem vídeo até com um bem parecido. Que é o Pastor do Cáucaso. Aquele vídeo sensacional. Acho que eu nunca me caguei tanto pra gravar. Nem com tigre foi assim. E vocês viram. Eu ofereci um petisquinho. De repente, abriu o apetite do cachorro. Então, siga aí o nosso canal. Acompanhe o quadro do Decão. Que a gente sempre tá trazendo dicas como essa, né? Por exemplo, como estimular o seu animal a comer melhor. Bom, pessoal. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido que o meu cachorro não é sujo por negligência. E sim, por uma necessidade aí. Por características da raça dele. Que é o mastim tibetano. Tá certo? Eu peço pra que você inscreva-se no canal. Deixe a sua curtida. Pra apoiar o meu trabalho. E toca o sininho. Pra não perder nenhuma novidade. Nenhum vídeo. Nenhuma notícia ambiental. Que a gente tá sempre comentando. Tá bom? Eu sou o Tomás Giroto. Bicho paulistano. Esse aqui é o Simba. O mastim tibetano. E pra finalizar o vídeo com baba de ouro, né? Vocês viram aí com o que eu tô falando. Procede, né? Por isso que ele tem a patinha assim. Então, se você acha que o meu animal tá maltratado. Fale comigo primeiro. Não saia denunciando por aí. Porque só vai me causar dor de cabeça à toa. É isso aí. Falou, pessoal! E, babado. E, babado. E, babado. E, babado. Obrigado.